Música Fala molecada do Youtube Quem está falando aqui é o Thiago Meidonça E hoje molecada, senhoras e senhores Nós estaremos trazendo aqui O episódio 73 De PES 2018 Derruma o estrelato Molecada, essa série ainda que já foi confirmada Vai ter mais uma temporada A temporada de 2020 Ainda se encerra, beleza? Eu falei tudo com vocês aí, quem quer entender tudo Assiste o último episódio Que eu vou deixar aqui no fim do vídeo, beleza? Molecada, é isso aí Hoje é o grande dia É o jogo contra o Barcelona Então, pra você me ajudar Pra você agradar o Thiago Deixa o like, beleza? Pra ajudar bastante o canal Quem não é inscrito no canal, se inscreva Se não perca mais seu tempo E bora lá, molecada Semifinal Atlético de Madrid Contra Barcelona Cara Como vai ser? Só jogando pra saber Episódio 73 Vai ser um jogo contra o Barça Episódio 74 Contra o Atlético Clube, né? Eu não sei se é o Bilbao E depois 75 Aí contra o Barcelona Quando nós terminarmos a temporada Aqui vai ser um jogo cada Nós já começamos aqui No episódio 79 Fazendo dois jogos 80 Que eu não sei E aí depois vai começar Outra temporada E aí só dois jogos também Começamos com dois jogos Eu tô fazendo um jogo Cada agora episódio Que tá no final da temporada E só é jogo Assim, importante Porque não tem como fazer dois jogos Assim, pegar uma Liga E uma Champions League Entenderam? Então bora de enrolar Bora parar de enrolar Bora lá Champions League E hoje Chegou a hora Partiu, molecada Mosaico lindo Chegou a hora Os quatro melhores da Europa Os quatro melhores da Europa Molecada Esse não é foda Olha o mosaico Eu amo essa torcida Meu Deus Maravilhoso Com o papel E daria em vermelho Bora ver o hino Molecada Respeita o hino Da Champions Vamos lá Bora lá Bora lá então Molecada Chegou a grande hora O Atlântico de Madrid Com o elenco aí Thiago Ramero Eu acho que não tá O Gris Tá hoje com É Thiago e Gamero no ataque Thiago 18 O Gamero 21 Do outro lado É um Barcelona Com o mané E Neymar Neymar tá no meio Cara Neymar No meio Campo Meia direita E Messi Com o centroavante Eu tenho certeza Que dá pra parar O Barcelona No jogo Da Liga Espanhola 0 a 0 Os dois Nós temos que ganhar o jogo Porque Lá em Camp Nou A cobra Vai fumar Começou o jogo Thiago chegou Vai bater pro gol Busquets Pressão nossa Logo no começo O mané tentou chegar Vamos lá pegar Vai ser um jogo complicado Molecada Thiago já tenta ir pra cima Do Ney Neymar vem pra cima Vai lá Tira a marcação O Barcelona já começa Jogando bem Meu Deus Kleinê Chega bem Partiu Tocou pro Rafinha Chegou pra ali Não foi tão bem Thiago ganhou ali O Gamero tá passando Thiago achou o Gamero Que fez boa jogada Que voltou pro Thiago Sensacional Thiago de colocado Pra fora Começa bem O Atlético de Madrid Molecada Olha Thiago vai pra cima Achou o Gamero Passou o Gamero Vira caralho Gamero vai tomar Mano Caralho Mano Tem gente que não se enxerga Pô Gamero ali Olha o Thiago passou sozinho Gente Molecada Ele quis ir na individualidade Chutou pro gol Não entrou Ele tentou dar um de Messi Cristiano Ronaldo Mas ele não é nada mais Que o Gamero Ganso Thiago recuperou a bola Ele joga bem Vai encontrar o Jones Foi pra cima do Jones Quando foi tocar Não deu Não deu Meu Deus Senhoras e senhores Recuperou E agora ele não perdoa Achou o Gamero Perigoso Já tá pedindo aqui atrás Recebeu Partiu Tem gente na área Tocou pro Gamero De novo Juizão Deu nada Final de primeiro Tempo Molecada O Atlético de Madrid Tem zero O Barcelona também Caras e senhores O Atlético de Madrid Com três finalizações Até agora no jogo O Barcelona com uma Tá assim né O Atlético de Madrid Tentando fazer o gol De qualquer jeito E vai pra cima Com o Thiago Encontrou o Jones Thiago passou Perigoso Bata pro gol Silenciei E toma o Atlético de Madrid Na pressão Thiago virou Partiu Recebeu Tentou Masquerando O Barça trava E cara Será E Camp Nou Eles vão pressionar pra caramba O Atlético de Madrid Tem que jogar sim Mas tem que jogar também Lá em Camp Nou Porque lá Eu acho que vai ser um caldeirão Cara O Barça aqui Não tá jogando tanto Mas lá Eu acho que vai ser difícil Rafinha Toca lá Virou Bom toque Chega lá do Thiago Achou Bom toque ali Thiago virou Boa virada Rafinha chegou Tocou pro Thiago Encontrou um titim Passou um titim Olha o Thiago Pra bater pro gol Tentou Ai Quase Bola Pro Thiago Thiago vai pra cima do Jones Thiago é perigoso Achou o gameiro Voltou pro Thiago Thiago no cruzamento Cabeçada Pra fora Jogada boa Thiago pra gameiro Gameiro pra Thiago Thiago cruzou E chegada boa Do Carrasco Será que o Griezmann vai entrar Eita Molecada Thiago saiu Griezmann entrou Mas saiu Thiago Então senhoras e senhores Bora acompanhar aí Os últimos 13 minutos de jogo Bora lá Tentou Tentou achar espaço Ali na ponta Lá vai ela Pela lateral Temos alterações Aqui E dos dois lados Quando o gás Acaba Não tem jeito É por isso que Não jogo bola O cara precisava sair Cruzamento Resteiro Na área Assim não Jogo empatado Perdendo um monte De chance Será que vale a pena Ir com tudo pra cima E abrir a defesa lá atrás Lallana Mascherano O Barcelona Vai tentar Aprontar Do finalzinho O tempo tá acabando E eles perderam Uma grande chance Opa Parecia um chudão Mas saiu O lançamento Desfachou Lá pra frente Final de jogo Molecada Atlético de Madrid Zero Barcelona Também zero É Senhoras e senhores Situação complicada Zero a zero Aqui Atlético É Tem caso não deu Atlético tentou pressionar Mas não deu Molecada Agora erguei a cabeça E ir pra cima Em Campino Senhoras e senhores As partidas Da semifinal E a Juventus Metralhou Paris Saint-Germain Ganhando de 2 a 0 Agora fica lá Em Paris Será que o Paris Vai dar conta Vai virar Essa Essa rodada Assim né De 2 a 0 Pode fazer 3 Será que vai virar O jogo Aí nós só saberemos Depois Time do mês Com 3 jogadores O Atlético de Madrid Saúl Griezmann E Thiago Beleza É Não tá fácil Mas também não tá tão difícil É Vai ser um grande desafio Mas antes desse desafio Tem o próximo episódio 74 Se eu não me engano Ou 73 Tem o próximo episódio 74 Não é o episódio 64 Tem contra o Atlético Bilbao Beleza Molecada Episódio 72 De hoje Eu vou ficando por aqui Espero que vocês gostaram do vídeo Se possível Deixa o like Para fortalecer o canal É isso aí Até a próxima Um grande abraço Fica com Deus E fui molecada Falou E foi Tchau, tchau. Tchau, tchau.